Olá, meu nome é Newton Luna e estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E hoje também outra questão muito interessante, muito importante, de grande utilidade. E como todo vídeo, com grande consideração a você aqui, do Área de Treino aqui no YouTube, eu sempre faço aqui um roteiro de um tema muito importante. Qual é então a melhor dieta para você perder gordura e ganhar massa muscular? Olha que interessante o conteúdo que eu preparei para você, com grande objetividade, grandes dicas para você que quer ganhar massa muscular e perder gordura. Assista então agora aqui, participe também depois nos comentários, colocando as suas dúvidas de grandes dicas que eu vou colocar nesse vídeo. Mas antes de começar a elencar aqui, apresentar para vocês aí as grandes dicas, já aproveite para clicar aqui no curtir. Já clicou aqui no curtir? Muito obrigado! Por que eu peço para você clicar no curtir logo aqui no início? Para o famoso algoritmo do YouTube perceber que esse vídeo é importante, é relevante e vai compartilhar com muito mais pessoas. Já clicou no curtir? Muito obrigado! Bom, a regra básica aí para você ganhar massa muscular e perder gordura, é como o próprio título desse vídeo. Primeiro, a ideia é você ganhar uma boa estrutura, você vai ganhar peso, vai ganhar massa muscular e depois vai começar a perder gordura. Então essa é a primeira informação, do que tentar perder gordura ganhando massa muscular. Por quê? Primeiro se ganha uma estrutura maior com alimentação e treinamento, que eu vou explicar agora. Porque para você ganhar massa muscular, você precisa ter todas as características que eu vou falar agora e um suporte calórico adicional para você ganhar músculo. Basicamente você gasta aí quase 200 quilocalorias para formar 1 grama de base nitrogenada aqui, 1 grama de músculo, 200 quilocalorias e quase 30 gramas de proteína. Então primeiro, para você ganhar massa muscular, é importante você aumentar e ter um superávit calórico, que é o período do bulking que nós falamos, você vai ganhando peso, massa muscular também. E depois o cutting, que você vai reduzir, fazer um déficit calórico e vai perder gordura sim, sem perder massa magra que você já conquistou. Bom, essa é a primeira informação. Segundo, qual é a regra básica então para você ganhar massa muscular? É a técnica 60-20-20. Você conhece essa metodologia que a área da nutrição usa muito, 60-20-20? O que seria isso? 60% da dieta vai ser carboidrato, 20 proteína e 20 gordura. Então a primeira fase é ganhar massa muscular, ganhar peso. Então 60-20-20. Essa é a proporção ideal. Você sabia que a relação é 1 quilocaloria de proteína para 4 quilocalorias de carboidrato? Essa é a relação. 1 quilocaloria de proteína para 4 de carboidrato. Essa é a proporção ideal nessa fase inicial. Você deve também ingerir próximo de 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, 2 gramas. Então se você pesa 70 quilos, você deve ingerir 2 vezes 70, 140 gramas de proteína diariamente. E você vai fracionar em 5 refeições. E daqui a pouquinho eu vou explicar por que é o melhor, o mais saudável, o mais adequado você fazer 5 refeições por dia. E eu vou explicar daqui a pouquinho. Então siga aqui as dicas desse vídeo. Outra questão importante é, eu quero ganhar massa muscular. É o período do bulking, você vai ganhando peso, tentando ganhar o mínimo possível de gordura. Então quanto de gordura saudável eu devo ingerir? Próximo aí de 1 grama de gordura por quilo de peso corporal. Um azeite extra virgem, abacate, castanha, nozes, amendoim. Isso que deve ser a gordura saudável diariamente. E carboidrato? No máximo 4 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. 3 a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Então isso é o ideal nessas proporções, nesse início. 60, 20, 20 nessas proporções. Num segundo momento nós vamos passar, claro que a orientação de uma nutricionista é de fundamental importância. Eu estou falando de uma maneira fisiológica, mas a dieta em si é a nutricionista que vai fazer de uma maneira individualizada. E aí vai passar por 40, 40, 20, que vai ser 40 de carboidrato, 40 de proteína e 20% de gordura. Isso seria num segundo momento, que seria a fase do emagrecimento. Então seria 60, 20, 20 para ganhar massa muscular e 40, 40, 20 para você depois ir perdendo gordura. Claro, estou falando da alimentação. E já vou começar a falar também do treinamento físico, que vai potencializar toda essa parte nutricional. O trabalho de hipertrofia no primeiro momento, e no segundo momento também, é muito importante. Tanto no primeiro momento para ganhar peso e massa muscular, quanto no segundo momento, que é para perder gordura. O trabalho de hipertrofia é de fundamental importância. Eu vou deixar o link aqui também nos comentários, na descrição aqui desse vídeo, para se você quiser adquirir os e-books. Já escrevi oito livros e alguns livros, alguns e-books, livros na forma digitalizada. O link aqui na descrição desse vídeo. Métodos de treinamento de força para ganhar massa muscular e emagrecer. E aqui é o vídeo que eu estou esclarecendo. Importante você sinalizar as vias moleculares para ganhar massa muscular. Então, treinamento de força, 3, 4 sessões por semana, muito bem orientado. Você vai alternar os métodos do trabalho de força, porque o corpo chega um momento que ele estabiliza, estaciona. Se você faz sempre o mesmo método, drop set, bis set, tri set, enfim, você tem que alternar os métodos do trabalho de força. E sempre atualizar a intensidade. Começou a ficar leve para moderado, você deixou de estressar a sua musculatura. E toda a sua parte nutricional vai perder um pouco do potencial que tem, se o treino começa a ficar muito leve para moderado. Alterna, então, os métodos, sempre com intensidade mais elevada, para estimular a hipertrofia muscular. Outro aspecto importante que as pessoas falam, E a creatina, é obrigatória? Não, mas que ajuda? Ajuda. Eu já produzi vários vídeos sobre creatina aqui no canal também. Creatina vai te auxiliar em ficar menos cansado, fazer mais repetições, com uma carga mais elevada, e claro, o resultado de hipertrofia muito maior. E aí o whey? Que na verdade o certo é falar whey protein. É que aqui no Brasil se fala whey protein. É interessante? Sim, no primeiro momento, o whey concentrado. Não é obrigatório quem tem uma boa alimentação, tudo bem, mas você quer utilizar o whey concentrado? Excelente, porque ele tem proteína, mas tem um alto percentual de carboidrato, que é interessante no começo. E no segundo momento, que é no período de emagrecimento, o whey, que é um pouquinho mais caro, pode ser o isolado ou o hidrolisado. Ele vai ter um percentual pouco menor de carbo e pouco maior de proteína. Nesse período do emagrecimento, seria bastante interessante. Não é obrigatório, mas ajuda bastante, tanto a creatina quanto o whey. E agora o café da manhã? Sim, o café da manhã anabólico, que eu já produzi outros vídeos sobre café da manhã também. Não se deve fazer o jejum, para quem quer ganhar massa muscular, tem que ter um superávit calórico, e sim um déficit calórico no período de emagrecimento. Então você vai restringir as calorias na segunda fase com o emagrecimento. Ah, mas Nilton, se eu fizer a restrição calórica, eu perco massa muscular. Não, você faz a restrição calórica de 10% da sua dieta, perdendo gordura e priorizando proteína, porque a proteína vai te auxiliar no emagrecimento e vai manter a sua musculatura, não vai perder massa muscular. Por isso que você fica o 40, 40, 20 naquele segundo momento, que eu já falei no início desse vídeo. Novamente, primeira fase, ganhar massa muscular, 60, 20, 20. 60 carbo, 20 proteína e 20% gordura. Segundo momento, emagrecimento, 40, 40, 20. 40% de carboidrato, 40% de proteína e 20% de gordura na sua dieta diária. Então, essas são as regras básicas aí pra você. No primeiro momento, ganhar massa muscular, e no segundo momento, sem perder massa muscular, perder gordura. Então, essas são as regras da melhor dieta que existe, são regras gerais. E aí, que interessante no café da manhã, priorizar proteína, e aí sim, não fazer o jejum, jejum intermitente, prejudica a massa muscular, prejudica o seu metabolismo, e aí sim, fazer 5 refeições por dia. Por que 5 refeições por dia? Porque você vai ficar 4 horas em média, de intervalo, sem comer, entre cada refeição. Você vai bater a quantidade de quilocalorias a mais, pra ganhar massa, e 10% a menos no emagrecimento. Mas fazendo 5 refeições. E por que a recomendação é você deixar 4 horas em intervalo, entre cada refeição? Porque aí você faz com que a insulina caia, e o hormônio de crescimento, que é o GH, fique alto. E quem tem GH elevado, vai favorecer queima de gordura, que é fundamental pra quem quer emagrecer, e ganho de massa muscular. Não ficar fazendo refeições a cada 1 hora, 1 hora e meia, beriscando, comendo um salgado, um lanche, porque você mantém a insulina baixa e o GH alto. O GH baixo. Por isso, você não deve fazer várias refeições durante o dia, só 5. Mantenha o GH alto e a insulina baixa, deixando em intervalo de 4 a 5 horas, entre cada refeição. E o treinamento aeróbico ajuda? Sim! Tanto pra quem quer emagrecer, quanto pra emagrecer. Como assim, Newton? O treinamento aeróbico, 2 horinhas por semana, muito bem feito, ele melhora a sensibilidade à insulina, entre vários benefícios do aeróbico. E com uma sensibilidade melhor, o que acontece? Você tem uma carga de carboidrato, e um disparo menor de insulina. Ótimo! Mas o que ajuda no processo de ganho de massa? O IGF-1, o fator de crescimento da insulina, faz parte das vias moleculares do anabolismo proteico, de ganho de massa muscular. Então, o fator de crescimento da insulina faz parte do crescimento muscular. Se eu tenho uma sensibilidade melhor à insulina, eu potencializo o ganho de massa muscular. Então, o treinamento aeróbico é essencial. E, além disso, o treinamento aeróbico aumenta a minha taxa metabólica basal, e com isso eu vou gastar mais quilocalorias, inclusive dormindo, queimando gordura dormindo. E o treinamento de força aumenta a massa muscular. Vai aumentar também o meu metabolismo. Quem tem mais músculo, quem tem mais massa muscular, gasta mais energia por minuto também. Então, a pessoa dificilmente vai engordar, porque tem muito músculo. Perceberam, meus amigos, como é que você tem que dosar algumas regras essenciais da nutrição, do metabolismo, da fisiologia, que eu procurei colocar de uma maneira objetiva aqui, nesse vídeo. Coloque aqui nos comentários quais são as suas dúvidas, coloque qual o treinamento que você faz, se você está ganhando músculo e perdendo gordura, sugestões de outros vídeos aqui para o canal também. Já somos mais aí de 60 mil inscritos, quase 4 milhões de visualizações, vídeos diariamente aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, clique no curtir e se inscreva também aqui no Área de Treino. Clique no sininho de notificações. Vídeos diariamente aqui para auxiliar, para ganhar, fazer você ganhar muita saúde. Invista na sua saúde. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, ótimos treinos a todos e até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Área de Treino. Esse vídeo é para você que usa creatina. Você costuma usar 5 gramas de creatina diariamente? Pode ser que essa dose não seja mais adequada. do correto é você multiplicar sempre o seu peso por 0,07. Então, multiplique sempre o seu peso por 0,07 e aí sim você vai ter a quantidade adequada de creatina que você deve usar diariamente. Se você quiser uma ótima indicação de uma excelente creatina de qualidade e um preço lá embaixo, eu estou deixando aqui embaixo, no link na descrição desse vídeo, aqui embaixo, um link de uma excelente creatina que você vai surpreender. Quer saber muito mais? YouTube, Área de Treino.